Marcela, Marialva, o furacão azul e branco, dança Marcela, evolui! O que há do peito da cacá, a raia para as sorilhas e o fogo aviçoso? Sou da grande, montouro, ganha por mim e as pernas repousam a mim. Da paz aos antirá, rio Madeira, a Amazônia, meu chão é Brasil. Empunhando os arcos e flecha, todos pitados pra guerra, dança os guerreiros, dança Marcela, Marialva! Ei, lara, rei, lara, rei! Ei, lara, rei, lara, rei! E o meu bancaço fechoso bonito, cercado de lanças Mar Ikada é a terra, confusa, e a galera cantando de pé Todas as trilhas avançam na trilha das matas Seguem o caminho das láguas A magia do grande Pazé Dançam ao som dos cantores que a loucura tiver Baila morena parceira, na diva mulher E o cabelo que é precioso, mostra quem tu és Marcela Mariano Porta esta parte do Carpricioso É festa de boi Carpricioso é meu boi, vamos lá Marcela Marialva Eu sou do Pinambá Eu sou filho da mata, eu sou filho do sol Nas impulsos eu diz, eu sou da floresta Sou boi Sou festa de boi, sou desse lugar Tem pésimo picado, tem um tacacá Arraia, paixorinhas e boi Carpricioso Sou da grande Pazé Minhas filhas repousam aqui Da Paz, da Santirá, Rio, Madeira, Amazônia Meu chão é Brasil Empunhando os arcos e flechas Todos pitados pra guerra Dança o guerreiro sumir E o meu boi é capricioso bonito, secrado de lança Mas não se a tarde guerra não cansa E a galera cantando de pé Todas as tribos avançam na trilha das matas Segue o caminho das águas Da magia do grande Pazé Dança o som dos tambores que a povo tiver Baila, morena, parceira, nasce tua mulher Siga meu boi, carpricioso Mostra quem tu és Porta estandarte do boi, carpricioso Ei, dará, reira, reira, rei Ei, dará, reira, reira, rei Ei, dará, reira, rei É que está de boi É precioso o meu boi, pumbá Os aplausos da nação azul e branca Para o furacão azul do boi, que é precioso Porta estandarte Marcela Maria Alva Tchau Tchau